E agora a gente vai mudar de assunto, falar um pouco das comunidades rurais do estado do Piauí, porque o programa Cisternas está com inscrições abertas até amanhã. Mais de 30 milhões de reais serão investidos nesse projeto. E a gente vai mostrar um pouco mais sobre ele agora pra você. Economizar água é um hábito muito importante, já que ajuda a prevenir cada vez mais a crise hídrica. Mas na região do semiárido, economizar água deve ser necessário em virtude da constante seca. No Piauí, o programa Cisternas vai investir 36 milhões de reais na construção de cisternas no semiárido. É o que explica o diretor de assistência técnica da Secretaria da Agricultura Familiar. O programa é caracterizado como uma tecnologia social de levar água às famílias que no momento não tem água pra beber. Então ele se caracteriza assim, numa tecnologia social trabalhada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, normatizada, tem as suas instruções normativas, e que foi absorvida essa tecnologia a partir de várias experiências feitas em anos anteriores pela articulação nacional do semiárido. Portanto, aí o governo do estado, o governo federal, adotou esse modelo de reservatório de água, considerado como cisternas. O programa de cisternas vai auxiliar no combate à escassez de água, que acomete muitas famílias. Porque se tratar de um bem natural, que é a água, que todo mundo a gente tem a necessidade disso, e existem famílias ainda que não têm na sua composição familiar esse reservatório de água, portanto, de nenhuma outra foto de natureza de água, ele se torna essa importância de ter essa água, pelo menos, pra beber. Agora, vale ressaltar que nós estamos trabalhando com dois tipos de tecnologia social. Uma é a primeira água, que é aquela água realmente que é pra beber, que são cisternas de 16 mil litros de água. E a outra, tecnologia social, que também é cisterna, mas já é com a capacidade de 52 mil litros de água, que já envolve um outro eixo nessa trágica, que é a produção. Um projeto importante que vai contemplar famílias em situação de vulnerabilidade na região do semiárido, região onde existe uma carência de água. Ao todo, 30 municípios serão contemplados. Na região da Chapada das Mangabeiras, os municípios são Barreiras do Piauí, Currais, Morro Cabeça no Tempo, Gilboés, Redenção do Gurgueia. Na Chapada Vale do Itaim, os municípios são Acauã, Paulistana Queimada Nova, Jaicós, Simões, Marcolândia e Massapê do Piauí. Na região da Serra da Capivara, os municípios são Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro do Piauí, Coronel José Dias, São João do Piauí, São Braz do Piauí, Caracol, Guaribas e Dom Inocêncio. E na região do Vale do Canidé, os municípios são Bela Vista do Piauí, Simplicio Mendes, Isaías Coelho, Campinas do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Colônia do Piauí e Oeiras. E na região do Vale do Guaribas, os municípios são Paquitá, Campo Grande do Piauí e Itainópolis. Nesse edital do qual foi lançado agora pelo governo do estado através da SAF, ele é para atender 4.769 cisternas. Qual o prazo para as inscrições? Nós iniciamos com edital agora dia 9, ele vai se encerrar agora dia 27, o recebimento das propostas, que aí o recebimento edital ele vai selecionar, vai credenciar entidades com todo o aparato de conhecimento dessa tecnologia. E aí nós imaginamos 27 receber as propostas, até o dia 15 de setembro nós estaremos realizando a contratação.